Relaxa Oi, tá aqui Tá, vamo lá Não sei nem o que é aqui esse negócio Relaxa, confia no pai Ó, solta um cavalo aí Aperta a E Não, do teu, é do meu Já não gostei do jogo É o que? Já não gostei do jogo Ah, eu queria meu cavalo Aqui tem o cavalo, pô A gente vai andar até a cidade Um, dois, três É bomba e tudo mais O três é cura, tá? Tô vendo aqui Ó, tem aqueles caras ali, a gente vai brigar com eles quando tiver agora Tem aqueles caras ali, eu tô vendo ninguém Passou na tua frente ali, ó, ali na frente ali correndo Ah, tô vendo Eles vão jogar primeiro na cidade que a gente Isso não é tão bom não, que eles vão poder se armar, sei lá, ou preparar alguma coisa, ó Minha cidade tem briga, se sair da trilha o cavalo para de andar Vamo pra cá Ele tá brigando com eles Porque ele já é a primeira cidade Aí o quatro você vê o mapa, mas não muda nada Quinta é uma trombeta, seis é... Não sei o que faz o seis Enfim, a gente tem que correr até a cidade à noite Porque se ficar à noite e a gente não tirar as nenhuma cidade A gente morre Vai ver que ela tá morrendo, galera Putz, grila Aí meu moleque quica bem Ó, peraí Botei em modo janela, vê se tá... Para eu travar Deixa eu só ver aqui, sabe que eu tô travando ainda Não é pra tá travando Ih, tá travando sim, peraí Ascronização vai ter carro, ascronização vai ter carro Cadê, cadê V-Sync Travando agora? Vem Pronto, a gente vai brigar com alguém na cidade Cadê? Pra cá? Fica aqui, pronto Aqui vai ter gente, tá vendo? Sai do cavalo? Pode ser do cavalo não Vamo ver se tem alguém aqui Sai Pronto, a gente vai procurar itens, impactamento Melhorou, galera? Tá vendo o carro não? Tá, achei um baú aqui com itens Tá vendo o baú Vai, eu te dou a cobertura aí Às vezes não tem cara, tá ligado? É raro, mas... Opa! Um arco flecha Ele pega, ele nem deixa eu ver, véi É, é um arco flecha Ah, e tem munição também na cidade, tá? Pô, mas eu não sei se arco flecha é uma coisa boa Se quiser ir pra atua aqui, eu acho que vou ficar com arco mesmo Procura aí um monte de kit médico na cidade, vai procurando Na verdade, vou usar flecha pra diferenciar, para, tá? Tem mais alguém aí na cidade? Não E, por exemplo, se eu morrer, eu tô morrendo, dá pra reviver, tá? A gente ganha quem sobrou aí É, é tipo um Battle Royale só que no final, vai filtrando Depois a gente vai pra outra cidade, não tem mais gente Pode ter gente no caso É, a gente vai filtrando pra outra cidade, depois pra outra cidade Até... A batalha final Battle Royale Fecha lá flecha Tá, flecha da hora, boa É pra entrar nas casas Vamo, 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 cavalo, cavalo agora Não, não sei, pô Não, porque vai ficar a noite, a gente tem que chegar até a cidade próxima noite A gente tem que pegar o cavalo imediatamente, pô Se ficar a noite, é que me ouve Vem, mas ele vai pra onde? Oxê Ele tava aqui, então caminha pra cá não Caminha pra cá Ó um cara aqui na frente, é, é não Aqui, ó, caminha pra cá Uma placa, meu Vamo pra direita Tem gente ali pra próxima cidade, que provavelmente vai ter briga, tipo, a chance é alta já Que isso, cavalo dando drift, véi É, cavalo, despeita aqui Battle Royale Ai, eu olhei a live e eu saí de... Ai, você tem noção que o Delmo que jogou isso pela primeira vez, ele morreu Porque eu não sabia que tinha que ir pra próxima cidade, não sabia como funcionava Só morreu Somente E nem sabia que cavalo tinha que andar na trilha, senão um cavalo... Parado de andar Aí, chegou na próxima cidade Ó, tem gente perto Tem outras armas no jogo, tá, tem metralhadoras, coisa aí, toma cuidado Tá, vamo rápido Ó, tem cara ali dentro, dá, dá É, ele tá de metralhadora Ai O cara tá aqui no topo, o cara tá aqui no topo Me curando Ai Matei um Morri Morreu Peraí Morreu real Morri, o cara de metralhadora não deu nem tempo Matei outro Peraí Como é que me revivei? É, tu veio pra perto de mim Mano, minha flecha explosiva, véi Tá, tem que ir pra perto de tu Mas metralhadora mesmo, véi Então É, calma Tô aqui perto de tu Calma, é o cara da metralhadora, minha irmã é briga grande Calma, eu tenho que curar, mas tipo, tem muita gente aqui Não tem gente não, você tem um cara, né, mas esse cara tá... Eu tô... eu morri Ó, vi ele aí Marquei Tá, me revivei Tá, revivei não Cadê eles? Tem ninguém atrás de mim Eu não Revivei Sacaste como é que é a play? Mano, a flecha é explosiva, pô, nunca critiquei Ih, dá pra pegar a metralhadora do cara, né? Ei, por favor, né? Pega tu aí Na verdade, eu nem sei onde tá Porque ele morreu e não droppou Vamos sair da cidade rapidinho, tá? Pega aí o que dá aí, rápido Minha flecha tem 16 tiros só Só, quer o que? O negócio explode? Vamos pro cavalo da gente, cada um tem seu cavalo Deixa eu pegar isso aqui Vai, cada um vai ter um cavalo, né? Não, tipo, cada um, tipo, a equipe Peraí, não pode pegar o cavalo dos cara Entrei Posso não? Não Simbola, posso na cidade Mano, tinha três times aqui, tu viu, né? Irmão, eu sei que eu vi um cara de metralhadora E nem deu tempo de eu atirar, velho Opa Nem deu tempo Vamo no jogo, galera Nightfall Cavaleiro, a quebra do cavaleiro Já meio que cheguei na cidade primeiro tem vantagem Oh, a gente tá indo pra final já, tá? Já? Já, que era um castelo Não detire ninguém Vixi O castelo é a final mesmo Tá travando aqui o jogo também, galera Calma aí, tá travando Tá certo Porque o jogo tudo no máximo, né? É porque o meu PC, o jogo ele detecta que tu tem uma placa de vídeo boa, entendeu? E ele já joga no máximo Joga no máximo, é Tem que reduzir Não é nem o PC, é o... Nem o NVIDIA Fala lá, se o placa de vídeo é boa, vai rodar Aí a gente tem que chegar no castelo rápido Às vezes a gente nem roda Aí a gente chega no castelo rápido Lá em cima vai ter gente brigando Provavelmente já pegando o ponto Tem tipo uma rosa lá no final Se você pegar a rosa, você ganha Meu negócio é minha... Eu tô com arma muito ruim Com pistola Tem a boba também, né? Pra jogar Aqui não tem dano de queda, tá? Porque ele vai pra um lugar alto agora, se liga Provavelmente já tem gente aqui E a gente tem que pegar uma rosa que tava lá no topo Os caras, se já tiver lá, tão explorando a gente, tá? Ó Repara pra briga Vai pro lado do cavalo, quando der merda, tá? Ó, tá vendo lá? Um monte de brigando Eu pulei Ai não, metador Morri Contigo Tá exondo, viu? Tô vivo Esconde aí que eu acho que ele não sabe que tá aí não Me cura aqui atrás de tu Aqui ó, num cantinho Ele não sabe que tem tu ainda Eles tão brigando lá Tem uns caras brigando Eu me meto na briga dos caras Tem uns 5 tiras ainda Ó, tem a rosa no meio, tá vendo? Tem que pegar aquela rosa ali ó Vou pegar a rosa Acho que eu matei alguém O cara pulou Batei alguém Pega na rosa aqui Lá vem um cara lá Léo Eu peguei a rosa O cara batou, meu Deus Tá Ele tá lá no centro Eu vou pro mesmo canto que eu morri da primeira vez Que eu me escondei com o tiro Ih, tu tá do outro lado, tá vendo? Ó, o cara tá lá atrás desse pilar E ele? Que? Eu dei 3 tiros nele Ele me matou, foi? Foi, foi, foi Eu te dei da unha ali, mas não deu certo não Como assim? Ele me matou com 1? Acho que tem a rosa aqui É, eu dei 3 tiros nele Deixa eu desenho o gráfico do jogo aqui, galera Tá lá, ele já bateu o Clusion É só isso que dá pra fazer Pode dar gol? Por mim pode É tu que dá gol aí? Ou eu sou eu? É tu Ah, apareceu agora Opa Tu entrou? Entrou né? Entrei Entrei no cavalo Já começa machucado Acho que foi que eu saí antes de amanhecer O cavalo é muito engraçado Puxa, eu deitei Fiquei bolado Dei 3 tiros no cara, velho Não morreu Pô, tem aquele arcoflash Eu fui tentar dar win, tá ligado? Pegando a rosa Mas parece que se você largar a rosa Quando tá tentando dar win Você morre Ah Ou o cara não deu um headshot Quando tava pegando Pô, ele deu um tiro só em mim Vai ver ele Jovem Nightfall, galera Tem jeito aqui Viu o caminho errado por aí? Ali, o galera na entrada Olha, olha, olha Pega, pega aí Saiu um Desceu um Pô, o caminho é pra cá Onde, velho? Pra cá? JV Oi Outro trick Saiu um Ah, tu saiu no cavalo Saiu os dois Saiu no cavalo Pra trás tu Então Entra ele tá bom Entra ele tá bom Bora Você quer entrar na cidade? Eu acho que a cidade é pra cá Vamo entrar na cidade Será que é uma cidade? Porque daí eles vão morrer a noite Não é não Pronguei Ah merda Vamo procurar aqui Vambora Tá ficando a noite Vigi Maria Ele vai ficar muito longe da cidade Ele vai levar de noite Eu acertei um tiro no dedo Olha os caras aqui Os caras aqui correndo Ele vai levar a cidade agora Olha, tem mais jeito aqui Meu deus, vão correm Desceu? Desci Olha, na verdade tu aí Tu vai embora com o cavalo Estou aí, estou atrás de tu Continuo Olha, o cara tá por aqui Peguei no pé dele Leo Levei tiro Morri Morri também? Mentira Ah Tem cara dentro também Víci não entro não Briga um por vez Ha Caralho São vintos lemando na cara ali Eu joguei Tinha dois em mim Eu joguei a bomba lá dentro Nossa